Falando em exercício de cidadania, olha só o que os colaboradores aqui da Copel de Santo Antônio da Platina estão fazendo aí durante há vários anos, gente. A NPTV parabeniza essa ação, inclusive, que é muito bonita. Você vai conhecer a história a partir de agora, tá ok. Os colaboradores aqui da Copel, com apoio, inclusive, da Copel, realizam uma ação social todo ano para distribuir doces para as crianças em todas as creches municipais. Olha só, gente, que ação. Uma salva de palmas, inclusive, para todos os colaboradores, para a Copel, inclusive, que está apoiando também essa causa. Eu vou mostrar para você primeiro o VT, para você conhecer a história. E depois eu vou trazer para você fotos desse ano, dessa ação, Dia das Crianças, no ano de 2019. Na tela, para você. O eletricista, ele é o cartão de visitas da empresa. E o eletricista não é só subir em poste, fazer um pingadouro, fazer uma rede. O eletricista, ele é, na cabeça do consumidor, ele é quem leva a luz. De uma maneira poética até, é quem leva a luz. Há oito anos, nós fazemos aqui em Santo Antônio da Patina, uma ideia que partiu do fiscal Oscar Góia. Eu faço questão de ressaltar isso, porque todo mundo pensa que eu sou o pai do doce do Dia das Crianças. Eu não sou o pai do Dia das Crianças. Quem é o pai é o Oscar Góia. É um fiscal aposentado da Copel, que trabalhava aqui junto conosco. E quando ele aposentou, João, eu preciso que você continue com o meu projeto, de entregar doce para as crianças, no Dia das Crianças. Aí eu conversei com o pessoal, conversei com a gerência, a gerência autorizou. E isso daí foi um ponto tão positivo. Além do Dia das Crianças entregar, ver a felicidade no rosto das crianças, estampado, aquele sorriso, querendo repartir o doce que ganhou, tem a hora da união que todo mundo dá um pouquinho do que ganhou o ano inteiro para comprar alguns pacotes de doce e para levar. Esse que ajudou ali, ele vai ajudar a montar um kit de doce. Isso transcende aquilo ali, só a hora do doce. Ele vai para o nosso ambiente de trabalho. E na semana do Dia das Crianças, cada um leva para uma creche. Eu até fico arrepiado de falar. Mas tem uma música do Gonzaguinha, que ele fala assim, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. E é bem isso mesmo. A criança nos responde com agradecimento, com abraço, com beijo. Ô tio, eu quero mais. Quando você volta? Leva eu passear. Nossa, é uma coisa assim, absurdamente sensacional. Eu sou irmão de 15 pessoas. Sou eu e mais 15. E meu pai era carpinteiro. Imagina a dificuldade de um carpinteiro cuidar de 16 filhos. Só que uma coisa o meu pai sempre falava. Você jamais deixe de ser bom e de sonho. A minha própria história de vida, ela faz com que eu trate aquela criança pobre, a criança pobre que eu fui. Eu sempre acredito na recuperação do ser humano. Independente do ambiente que a pessoa vive. Essas crianças, a maioria, vive tudo em periferias, em ambiente hostil, tanto no bairro quanto dentro da própria casa. E elas, recebendo um doce, uma guloseima e um abraço, ela vai passar a ver o mundo de uma maneira diferente. Quem sabe ela não multiplique esse abraço. Eu sou João Cândido da Silva Neto. Me conhecem como João Neto. Eu sou eletricista em Santo Antônio da Pratina. E tenho pra dizer que isso faz um bem danado pro coração da gente. Pra você que nos acompanha aqui na tela da NPTV, isso aí se chama Elétricidadania. É uma ação social interna, tá ok? Da Coppel. E olha só que bacana, gente. Inclusive, essa ação já foi até premiada pra você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo. Fotos pra você desse ano de 2019, pra você que está nos acompanhando aqui no programa do Tanilo. Olha só, gente. Que alegria das crianças pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, recebendo aí um docinho, não é verdade? É tão bom acalentar as crianças, não é verdade? As creches municipais, quando o pessoal da Coppel chega, ficam todos em festa. Alegria nos olhos da criançada, recebendo aí essa... A Bia aí, eu conheço a Bia, filha Joana, inclusive. Pra você que nos acompanha. Olha só, gente. A alegria da criançada pra você que nos acompanha. Gente, é um ato de amor, é um ato de solidariedade, deixar as crianças felizes. Todo mundo sabe que essa criançada aí é o futuro. É verdade? O futuro do nosso país. Tá aí o João aí, ó. Nosso parceiraço aqui da NPTV. Tá aí pra você. Olha só que legal, gente. Mais um registro pra ficar marcado na história da nossa cidade, de Santo Antônio da Platina. Todos os colaboradores, inclusive, participam, certo? Dessa ação pra você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo. Tá aí pra você, registrado aí, ó. Nesse ano de 2019, dia 12, dia das crianças aí, ó. Inclusive, antecedendo ao dia das crianças aí, não é verdade? Antes do período das férias das crianças aí, ó. Olha só. Essa ação aí. Eletra em cidadania. Um abraço pro João e pra todo mundo que tá envolvido nessa causa que é maravilhosa. Tá ok? Uma salva de palmas, inclusive, aí pra eles aí. Tá ok? E aí Obrigado.